JORGE MAGIC, LAMBULA, E COCO WETE ITS, WETE YANGO, É MUITOS TAX, NU VAILAR É O BLOQUER DE SEMPRE Tá puxadoa no TIC, tá puxadoa no TOC Tá puxadoa no Facebook, tá puxadoa no Insta Ali, é WETE TAXI, NU VAILAR, é WETE TAXI Aqui, é WETE TAXI, NU VAILAR, é WETE TAXI Esse mano é termoso, esse mano assanhado Não ouve deixa, tu vai lá, é WETE TAXI A verdade Eu sou homem, não é TM, aqui nem folha, mas também treme Tá se acabar como suco, bebê, tá se gastar mais que um mês Sofrimento é sofrimento, toma fica bem fininha Peruca nunca comprou, telefone nunca me deu Como é que acabou o cabelo da nuca Minha irmã, assim volto lá mais Assim fico lá mais Minha irmã, chafariz não é capitão Chafariz, chafariz, chafariz não é capitão E dá moto de duco no bicho, bota De duco no bicho, bota De duco no bicho, bota Temosos Tá puxando a no dica Tá puxando a no dog Tá puxando a no face Tá puxando a no insta Ali, é WETE TAXI, NU VAILAR, é WETE TAXI Aqui, é WETE TAXI, NU VAILAR, é WETE TAXI Esse mano é termoso Esse mano assanhado Não ouve deixa, tu vai lá, é WETE TAXI Tu mula, tu mula, tu mula A merda, a dama Tu mula, tu mula Não sai longe, não vai lá, é boi de táxi Não sai longe, não vai lá, é boi de táxi Não sai longe, não vai lá, é boi de táxi Não sai longe, não vai lá, é boi de táxi Não sai longe, não vai lá, é boi de táxi Aqui é ué de táxi, tu vai lá É ué de táxi Ali é ué de táxi, tu vai lá É ué de táxi Aqui é ué de táxi, tu vai lá É ué de táxi Jorge Mágico, Lambula Guti lá do game Coco, Coco, Coco na pangonho Mamona Music Eu sou o blogger de sempre Oh no DJ Shows in Mágico